Olá meus amigos aposentados e pensionistas, olá minhas queridas amigas, telespectadores, boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live, a mais um boletim informativo sobre o INSS para todos os beneficiários. E falando em todos os beneficiários, a gente já começa aqui, hoje finalmente a gente chega com uma surpresa maravilhosa, 14º salário foi assinado hoje, está valendo para todos os segurados, até que enfim a notícia mais aguardada do ano saiu, 14º salário assinado, melhor notícia do mês, aposentados e pensionistas. Vamos ver aqui datas, valores e surpresas, e realmente pessoal com surpresas, finalmente nós vamos falar hoje de 14º salário para vocês aposentados, para vocês pensionistas, com todos os detalhes, com todas as informações, datas, valores e surpresas chegando na conta aí de todos os beneficiários do INSS. Essa informação acaba de sair no início da semana, já começando aqui com uma notícia incrível para todos vocês. O nosso editor vai soltar a vinheta de abertura, já já eu estou de volta, então não sai daí, porque também nós vamos falar de 13º salário antecipado, porém vai ter descontos nessa segunda remessa da primeira parcela. Não sai daí e solta a vinheta, editor. Certo meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos, vamos então dar início aqui a mais um Boletim INSS, hoje mais do que especial com grandes novidades aí referente ao projeto mais aguardado, né, o 14º salário. E falar também sobre a segunda remessa do 13º, então eu já quero agradecer o pessoal aí que já está acompanhando, um abraço para o Adrian Xavier, para o Rubinho Roberto, Ingrid Lenz, a Milton Rosa, abraço para a Maria Aparecida da Silva, Fernando da Silva Cardoso, Tânia Maria, abraço para a Elza Fonseca e abraço aí para todo mundo que já está aqui acompanhando e participando da nossa live, tá bom? Mas vamos lá minha gente, vamos direto para a informação principal, hoje a gente começa então falando aí de 14º salário na conta, surpresa, vamos falar de pagamentos e na sequência vamos falar da antecipação do 13º salário que vai chegar nessa próxima semana aí com valores descontados da sua folha, tá bem? Olha só minha gente, o 14º salário é um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados desde 2020 e deixa vários aposentados e pensionistas ansiosos, assim, esse projeto pretende pagar um 14º salário do INSS para pensionistas e aposentados e demais grupos também, né? Então é uma alternativa emergencial para ajudar a economia e os beneficiários do INSS, mas vamos lá, vamos explicar um pouco bem rápido aí sobre o que é esse pagamento, né? Sobre o que é esse 14º salário e por que que os aposentados e demais segurados vão poder receber, né? A ideia, pessoal, é pagar aí de um salário mínimo, né? 1.212 até um teto de dois salários mínimos, que é 2.424 reais para aposentados e pensionistas do INSS que recebem aposentadorias, pensão por morte, benefício por incapacidade temporária, né? O auxílio doença, que é auxílio acidente e também o auxílio reclusão. Então, os bancos, pessoal, liberariam o 14º salário, assim como fazem com o 13º salário antecipado, seria o mesmo procedimento, né? Então esse projeto do 14º salário é e será contemplado pelos seguintes benefícios previdenciários, como vocês viram aí, o auxílio reclusão, auxílio acidente, auxílio doença, aposentados e pensionistas vão poder receber, tá certo? É assim, em relação às datas de pagamento, a gente falou aqui que a gente ia ver datas de pagamento e uma surpresa, então agora a gente passa para a data. Olha só, em relação às datas, estava decidido que seria em março de 2022, né? O 14º salário referente a 2020 e em março de 2023, pagar aí o 14º referente a 2021. Porém, o projeto de lei não conseguiu aprovação em um tempo hábil para março desse ano, né? E essas datas de pagamento serão novamente alteradas, provavelmente para o fim do ano. Mas vamos lá, vamos para a principal informação e a mudança que tivemos nas datas, nos pagamentos e a surpresa para vocês. Olha só, como está a aprovação do 14º salário. Houve uma live realizada entre João Adolfo de Souza, Milton Dantunes e o deputado Pompeu de Matos, autor do projeto de lei. Assim, nesta reunião, nesta live, discutiram se era possível a aprovação do 14º salário e como estavam os trâmites. Com a live, ficou claro que como há a antecipação do 13º salário, os aposentados ficam sem dinheiro no fim do ano. Assim, o 14º salário deve ser transferido para a liberação para o final do ano de 2022. E pessoal, o novo relator definido no dia 27 de abril é o deputado federal Ricardo Silva, o que é uma ótima notícia, visto aí que esse deputado é a favor dos pagamentos do 14º. Assim, serão liberadas novas datas para o fim do ano, possivelmente ao decorrer da votação, tá certo? E olha só, no momento, a PL 4367, que trata do 14º salário, está em trâmite na Câmara dos Deputados, mais especificamente na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que é a última comissão da Câmara, a gente conseguiu avançar até a última. Assim, se aprovado, passará para o Senado Federal e, em seguida, aguardará a sanção do presidente Bolsonaro. Ou seja, meus amigos, finalmente nós tivemos relator definido, presidente na comissão definido e possíveis datas para até o final do ano ser pago o dinheiro aí do 14º salário. E claro que agora, mais do que nunca, a gente deve permanecer juntos nessa caminhada por esse projeto para que seja aprovado na CCJ, que como eu falei, é a última comissão da casa e, posteriormente, aí, então, seja aprovado no Senado Federal. Vamos lá! Vamos novamente levantar a pauta, a hashtag eu quero o 14º salário. Se você apoia esse projeto, luta por esse projeto, já comenta aí a hashtag eu quero o 14º salário para os deputados verem que, realmente, esse projeto não é brincadeira. A gente está aqui há mais de um ano lutando pelo 14º salário, pelos pagamentos e esperamos, então, que esse pagamento caia em 2022, tá certo, amigos? Vamos comentar bastante, vamos levantar esse assunto aí para que fique na boca do povo, para que fiquem os deputados todos sabendo que tem que votar logo, com urgência, porque os aposentados estão precisando, tá certo? Mas vamos lá, vamos dando prosseguimento, então, para a nossa live. Vamos falar um pouquinho agora de 13º salário, porque nós teremos pagamento nos próximos dias com modificações que vocês, talvez, ainda não saibam. Mas, é claro, antes eu tenho um recado aqui, bem rápido para passar para vocês, tá certo? É para você que está precisando de dinheiro nesse momento de crise financeira e quer as melhores condições, as melhores taxas e o melhor atendimento para empréstimos consignados, acesse o link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Fazendo isso, você vai ter acesso ao melhor consignado do Brasil em relação a taxas de juros e atendimento. Acesse o link na descrição. A gente aqui do canal, em parceria com a João Financeira, conseguimos uma oferta que está imperdível em empréstimos consignados com as melhores taxas e o melhor atendimento. Corre porque está imperdível mesmo, tá certo? Olha só, minha gente, acompanha aqui comigo. Os segurados do INSS vão receber a segunda parcela do 13º e começa, pessoal, na próxima, na quarta-feira da semana que vem, no dia 25 de maio, tá certo? Nessa rodada, olha só, alguns cidadãos terão uma quantia inferior ao primeiro pagamento, uma vez em que o órgão fará os repasses do imposto de renda. E olha só que importante isso que vamos colocar na tela para vocês. Editor, coloca aí na tela. Presta atenção agora, meu amigo. O 13º salário do INSS tem um valor igual ao do benefício recebido mensalmente. As exceções ficam por conta dos seguintes casos. Quem paga imposto de renda terá uma primeira parcela com 50% do valor do benefício regular e uma segunda parcela já com desconto referente ao imposto de renda. Lembrando que aposentados acima de 65 anos têm direito à isenção extra no imposto. Quem receber benefícios por menos de 12 meses em 2022 receberá um 13º com valor proporcional ao número de meses em que o benefício for pago. Quem tiver o benefício interrompido antes do prazo que estava previsto terá o valor do 13º revisto e poderá ter que devolver o valor depositado a mais, tá certo? O 13º salário, assim como o 14º, será pago. Então o 14º, na verdade, é igual ao 13º, porque o 13º salário é pago para os seguintes benefícios. Aposentadorias, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio doença, auxílio acidente e também auxílio reclusão. O telefone 135, pessoal, é a central de atendimento do INSS e é possível você consultar gratuitamente diversas informações sobre o 13º salário e sobre outros benefícios. Funciona de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite, né, às 22 horas. Então se você tem alguma dúvida e quer se informar referente aos seus pagamentos do 13º salário, quer saber a data, quando é que você vai receber a segunda remessa, é só você entrar em contato aí, tá certo, minha gente? Peço para que você já compartilhe essa informação no seu WhatsApp, no seu Facebook, nos seus grupos, porque são informações de muita importância que todos os beneficiários do INSS precisam saber, para realmente ficarem bem informados com os seus benefícios. Eu agradeço todos vocês, peço para que já compartilhem essas informações, reforço novamente, manda aí no seu WhatsApp, manda aí no seu Facebook, espalha isso para que mais aposentados se juntem a nós e assim a gente tenha cada vez mais forças para continuar lutando aqui em prol de todos os direitos, né, de todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Obrigado pela presença de cada um de vocês que ficou aqui até o final na nossa live. Não perde tempo, se inscreve agora mesmo no nosso canal se você não é inscrito ainda, venha fazer parte, assim como mais de 250 mil aposentados já fazem, já são inscritos e claro, fica ligado no canal, porque logo mais estaremos de volta no ar com mais informações. Muito obrigado, um forte abraço para todos vocês e nos vemos então na próxima live, pessoal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho